Fala galera, sou o Kaique da Cia Cadence e hoje trouxe pra vocês aqui um convidado especial modalidade especial também, o Hip Hop, mostrar um pouco do Hip Hop aqui no canal para vocês e estamos aqui com a equipe do Carlos David, não é não Carlos? Exato! E aí, prazer gente, meu nome é Carlos, eu tô aqui com a minha turma de Indeatuba pra fazer uma participação especial aqui com a Cadence, um pouco do Kaique vou mostrar um pouco do Hip Hop, é uma modalidade diferente aqui pro canal dá like, compartilha o vídeo, é isso aí, vamos dançar um pouco, Drake and My Feelings like, dá like, dá like, vai! E aí, prazer gente, meu nome é E aí, prazer gente, meu nome é E aí, prazer gente, meu nome é E aí, prazer gente, meu nome é